Páscoa é tempo de renovação, de partilhar e de ajudar o próximo. Ações que este grupo de Jundiaí segue à risca. Há três anos, a ONG Um Só Coração é responsável por deixar a data um pouco mais doce. A gente sinta um prazer porque a gente vê a alegria das crianças, né? Para a equipe, este é o momento de pôr em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, símbolo da Páscoa. Leandro, que está há sete anos na ONG, superou até mesmo o forte calorão que fez neste fim de semana. Tudo em prol da solidariedade. Não tem tempo, não tem hora, não tem nada, né? Para ajudar as crianças que são necessitadas, a gente passa por tudo. O ponto de partida foi o bairro Anhangabaú. Um verdadeiro batalhão seguiu por ruas e avenidas, como a 9 de junho e a dos ferroviários. Mas o destino mesmo foi a paróquia Santa Maria Gorete, que fica no bairro da Vila Nambi. Logo na chegada, a festa ficou completa. Os cães da guarda municipal deram show à parte. Mas Páscoa que é Páscoa, tem que ter o chocolate. Em poucos minutos, a fila se formou para a entrega dos doces. Daniela aproveitou o domingão de sol para levar os três filhos, que também garantiram o produto mais cobiçado da Páscoa. É bom, porque a gente vê a alegria deles, né? E hoje, enquanto não chegou a hora, eles falam, vamos lá, vamos lá, mesmo a gente não querendo, né? Ele falou, vamos lá, que eu quero ganhar chocolate. E quando o assunto é chocolate, ah, isso as gêmeas Maria Fernanda e Maria Carolina entendem muito bem. E para manter a tradição de todos os anos, a mãe Adilene fez questão de ir com as filhas de quatro anos aproveitar o dia. Todo ano a gente participa, né? Que nós fazemos parte lá do Pacaembu. E as famílias assistidas de lá que vão ir para cá. Ou seja, o chocolate pelo menos está garantido esse ano. Com certeza.